Quer aprender a sublimar uma máscara 100% poliéster? Então faz o seguinte, vem aqui com o titio. Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje você vai aprender a sublimar essa máscara aqui, ó, máscara bico de pato, que na minha opinião, né, verificando o que tem no mercado, aquela tradicional reta, ok? Eu acho, na minha opinião, que o melhor é essa bico de pato, por alguns motivos. Se você perceber, né, os repórteres estão fazendo entrevistas, estão falando sobre a pandemia, e aí o que acontece? Começa a descer a máscara. Eu vi lá até o cara levantando lá, pra ajustar. Esse aqui não sufoca você, porque é justamente o bico de pato, bico de pato, ok? E aí vai facilitar também pra mulherada que gosta de se maquiar, passar batom, justamente porque é bico de pato, evita de encostar nos lábios, ok? Bom também. E não sufoca, né, você tá conversando, tá falando, você não vê aquele negócio entrando na sua boca. Pode ver que fica estável isso aqui, ó. Ok? Bom também. Sabendo disso, vou ensinar aqui a você sublimar facilmente. Mas antes, vou fazer aqui mais uma prova de fogo, ó. Olha só, vou colocar bem perto, hein. Até a máscara vai até pra frente, ó. É, meu filho, vamos evitar o Covid aí. Deixa eu arrumar aqui. Vamos evitar o Covid chegar aqui até nós, né? Então vamos se proteger e aí você pode faturar sublimando aí na sua residência ou no seu home office, na sua loja. Beleza? Deixa eu acertar aqui, porque eu comecei a soprar muito, né? Deixa eu acertar aqui com o óculos. Aê! Bom também. Beleza? Agora, na prática, vou mostrar pra vocês que não precisa exagerar a pressão, porque eu vi vários vídeos, muitos vídeos, as pessoas ensinando a sublimar e socando pressão. Imagine aí, vou pensar mais nas mulherada, sublimando e lá na décima, na décima máscara, já exausta. Você vai perceber eu fazendo aqui que não é necessário socar pressão. Vi vários vídeos acontecendo isso. Então é muito importante que você ajuste a pressão corretamente, 200 graus, 30 segundos, pra que você não possa fazer esforço, porque está tendo muita venda de máscara no Brasil todo, e acredito no mundo, ok? E aí se você lá faz 10, 20, 100, 1.500, você vai ficar exausto no final do dia. Da forma que eu vou mostrar aqui, você vai ver que é super tranquilo, beleza? E se você precisar de treinamento, comunidadeweb.com.br com vários macetes. Curso de Corel Draw, Photoshop, Silhouette, Sublimação, Transfer Laser. E precisa de produtos como esse aqui, ó. Máscara de proteção. Acesse aí, ó. Loja.comunidadeweb.com.br, tá certo? Vai duas máscaras num pacotinho pra vocês. Só acessar lá, fazer a compra, que a gente tem aqui a pronta entrega. Bom também, sem mais delongas, vou ensinar aqui. Super fácil pra você sublimar, sem ficar exausto. Vem aqui com o titio. Bom pessoal, vamos lá. É super simples. Você vai imprimir o seu papel resinado, de sua preferência. Aí você vai receber o gabarito, que nada mais é que um retângulo, né? Que você pode fazer no Corel Draw, Photoshop. 14,5 de altura por 18,5, no máximo 19, já com a sangria. Você vai posicionar aqui a sua máscara, só que antes, você vai dobrar isso aqui, ó. No meio. Dobra no meio, facilmente. Dobrou. Vinca aqui, ó. Abre. E aí você vai pegar a sua máscara, que vem dois no pacotinho. Cada pacote vem dois. Você posiciona aqui, ó. Certinho. Desse jeito. E fecha aqui, ó. Simples assim. Se você preferir, você pode passar uma fitinha térmica aqui, pra não escapar. Ok? Bom também. No A4 é uma só, e no A3 você consegue fazer duas máscaras. Beleza? Aí é só levar pra sua prensa 200 graus, 30 segundos. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Vamos lá. Sublimar facilmente, com técnica correta, com conhecimento, que é o mais importante. Não vou fazer nenhum tipo de esforço, porque se você precisar fazer 10, 20, 50, 100 mil, você não vai se cansar. Não precisa socar pressão. E aí, o que que acontece? Eu só troquei a arte, tá? Porque o que eu fiz aqui, o processo pra vocês, eu já tenho a máscara que eu estava utilizando no início da aula. Então, pra não repetir, vou posicionar aqui. Beleza? E vou baixar aqui, ó, minha mão aqui, ó. Certo? Não tô socando pressão, e na hora que apitar aqui 30 segundos, eu vou fazer esforço pra abrir. Tá bom? Bom também. Lembrando, se você quer saber todas as técnicas como essa aqui de fazer o ajuste fino corretamente, é só você acessar comunidadeweb.com.br, beleza? Tem os cursos lá online e presencial. Olha lá, 5 segundos. Olha o esforço que eu vou fazer aqui pra levantar. Olha só. Força nenhuma, tá? Agora, vou virar aqui, ó. Você vira, tá com a fitinha térmica, de repente, pra não dar o papel. Vou baixar de novo, ó. Tá de sacanagem, né? Legal as pessoas fazerem vídeo pra colocar no YouTube, né? Pra ajudar a passar conhecimento, mas vamos passar o conhecimento correto. Porque numa dessa, o cara assiste o outro vídeo, né? Sublimou? Sublimou. Mas e aí, o estado da máquina e o cansaço que você vai ter no dia? Se você ficar colocando pressão, destravando com muita força, vai chegar uma hora que a sua máquina não vai aguentar, cara. Olha lá, ó. Sem fazer força nenhuma. Tá bom? Agora, eu vou tirar aqui. Muito bem. Tirou a fitinha. Tá aqui a máscara. Certinho. Vou colocar aqui o elástico nele. Abri aqui, ó. Certinho. Bom também. Essa aqui eu não tinha ainda. Chique no último. Ó. Aí sim, hein? Gostou? Faz o seguinte. Vem aqui com o titio. Bom, pessoal. Segue o resultado final aqui da sublimação. Na máscara aqui. Bico de pato. Bem legal. Olha só que show. Perfil pra vocês. Bom também. De novo aqui, ó. Apaga, filha da põe. Deixa eu acertar aqui. É, meu filho. Não é fácil não, hein? E essa aqui é a que eu já estava utilizando. Beleza? Bom também. Vem. 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 Obrigado.